Música Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas Quero começar o programa de hoje louvando a Deus pela sua presença, pela sua audiência Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti Tenha misericórdia, tem que ter a paz nesse dia bonito que o Senhor fez Deixa eu começar aqui com o versículo do dia, João capítulo 8, verso 44 Diz assim, vós sois do diabo, não é você não, viu? Que é vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade Porque nele não há verdade Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio Porque é mentiroso e pai da mentira Estou citando esse versículo aqui de hoje porque o tema é sobre mentira Os prejuízos da mentira, o vício da mentira Vamos falar um pouquinho sobre mentira no programa de hoje Muito bem, pra participar aqui do programa eu convido ele que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz É teólogo e músico também, meu amigo Del Cordeiro Bem-vindo antenados na geral Prazer estar aqui, Pabrão, sempre muito bom Hoje com o Xande, um grande amigo, muito legal estar aqui com vocês E poder contribuir de alguma forma com esse tema tão importante Que é uma coisa que pra muitas pessoas é tão viciante Tão viciante viver em torno de mentiras Então é aí que o Senhor nos ajude a compartilhar e dar as suas verdades Muito bem, pra participar também convido ele que é pastor da Igreja Cartas Vivas E a música também, Alexandre Pilar Bem-vindo antenados na geral Prazer estar aqui com vocês Vamos descortinar o diabo aqui, né Envergonhá-lo aqui Falando de mentira, né Trazendo a luz da verdade Acho que isso é um fundamento acima de tudo da vida cristã Então é um prazer estar aqui em nome de Jesus Pra participar também ele que é pastor e escritor O Wallace Magalhães Bem-vindo antenados na geral É um prazer poder estar aqui e falar sobre esse tema que é tão importante hoje Para os nossos dias, né É um prazer poder compartilhar esse momento com vocês Maravilha, vamos lá então começar aqui pela abordagem de hoje Diariamente fazemos algumas coisas erradas E que muitas vezes tornam-se comuns em nosso dia a dia E nem nos damos conta E o pior, já não a julgamos como errado É o caso da mentira Contamos pequenas e grandes mentiras E muitas vezes ensinamos nossos filhos Com os nossos exemplos A mentira a pecarem A mentira a pecarem também No programa de hoje, então Vamos falar um pouquinho sobre mentira Sobre exemplo, sobre pecado O motivo e as consequências da mentira Na vida de um ser humano Na igreja e no servo de Deus Pastores, vamos começar aqui Onde nós encontramos na Bíblia A consequência, o significado da mentira Vamos começar aqui, pastor Alexandre Até citei aqui o versículo de João, capítulo 8, 44 Que fala que o diabo é o pai da mentira Mas o que a Bíblia fala sobre mentira? Então eu queria pegar um exemplo que eu acho bacana Só para contextualizar Na história da palavra A mentira sempre foi um caminho de engano E na história da vida A pior mentira Existe um termo chamado sobre falsas verdades Sobre enganos Sobre omissões A mentira é constituída de vários aspectos Existe o aspecto do engano O aspecto da falsa verdade Enfim Mas o que eu percebo É que a pior mentira Se é que pode existir a pior mentira Mas é aquela que tem 99% de verdade É o que a gente chama de corrente de engano Ou de uma falsa verdade Uma falsa doutrina Por exemplo, um testemunho Que o cara não mente Mas exagera Você quer ver Bíblicamente falando Eu queria fazer uma análise Não apenas no contexto bíblico Mas no contexto histórico da igreja Que eu acho que é muito interessante São as falsas doutrinas O que é uma falsa doutrina? Os problemas de escândalo na vida da igreja Os problemas de distorção do caráter cristão na vida da igreja Todas essas coisas estão pautadas em falsas doutrinas O que é uma falsa doutrina? Até mesmo seitas e muitas heresias São pautadas em falsas doutrinas Em contextos isolados Em textos isolados de grandes contextos Então é por isso que a teologia defende A questão de uma boa exegese De uma boa análise hermenêutica Sobre qualquer texto Para quê? Para que a gente mesmo não se engane Com um falso entendimento E esse falso entendimento Se torne um falso fundamento E com isso constrói uma falsa doutrina 1 Timóteo capítulo 4 É um texto de alerta Sobretudo para esse tempo Porque hoje há muita mentira O apóstolo Paulo fala sobre Tomar cuidado Com influências demoníacas Pautadas no espírito de engano Que gerariam apostasia E que isso feriria A caminhada cristã Então assim Nós vemos problemas Bíblicamente falando Sobretudo doutrina Paulo foi um defensor Da verdade doutrinária A igreja apostólica Neopentecostal Nasce debaixo da sã doutrina A palavra sã doutrina Também tem a dizer Com a doutrina da verdade Mas eu gosto de citar Um exemplo de Ananias e Safira Que mentem Omitindo o verdadeiro valor De um terreno E por isso são fulminadas Agora vamos pegar esse gancho Do Alexandre Cara, essa coisa da doutrina Que ele falou Acho que é muito importante Falar isso Porque é uma questão Assim, tão fundamental O... O... É uma... Uma... Uma falsa verdade, né? Ela é assumida doutrinariamente Como se fosse uma verdade E ela se torna um sofisma Sim Né? Ela entra na mente, né? Do cristão, cara E se torna um sofisma É... 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 É uma pedra de tropeço Doutrinária, né? Ela é assumida como se fosse Uma verdade teológica Como se fosse uma verdade de Deus Pois é Né? E na verdade é fake É uma mentira Né? Então isso... Isso é uma coisa que tem derrubado Muita gente E eu chamaria esse tipo de mentira Daquela mentira sorrateira, né? Ela entra como se fosse verdade Você vê o diabo tentar fazer isso Com o Jó Com os amigos de Jó ali Quando ele vai Ele chega A... Os amigos de Jó ali Chegam a utilizar Grandes verdades bíblicas Né? Pra empurrar Uma única mentira Né? E isso acontece muito hoje Na igreja Né? Você vê o cara subir Ou... 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 Surgir no seio da igreja Né? A... 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 Vem carregadas De uma porção De... De... De outras coisas Que são verdadeiras E que são bíblicas Pra empurrar aquela única mentira ali Se tu assumiu Já era Parece que o maior pecado Da igreja brasileira Tem... Tem... Baseado no falar o nome de Deus Em vão, né? Que é exatamente isso Botar a palavra na boca de Deus Que Deus nunca falou Isso que é importante A gente já Ficam inseridas Ficam inseridas Numa cultura cristã E nunca foram verdades Quer dizer um exemplo? Perfeito Coisa simples assim Cadê a carruagem Que levou Elias? Tem carruagem de fogo Tem canção Tem ministério Da carruagem de fogo Tem a música Da carruagem de fogo E Elias Nunca subiu Carruagem de fogo Nenhuma Tem a história Do maldito Do homem Que confia no homem Né? Uma vez Eu no início Da minha caminhada Um pastor Me abraçou E falou Você rapaz É muito aberto Você conversa Com todo mundo Mas olha Maldito é o homem Que confia no homem Quando você lê Jeremias capítulo 7 Você fala que Maldito é o homem Que confia no homem Que faz do seu braço A sua força Mas bendito é aquele Que cuja força Está no Senhor Colocar a esperança Da salvação Na vida de um homem Que não pode Tem esses isolados Que a igreja vai repetindo E assim por diante Uma mentira Vai se repetindo Se repetindo E chega numa geração Que acredita Que aquilo é verdade Existem Existem hoje Até vídeos Circulando na internet De alguns textos bíblicos Que pregadores Conferencistas Palestrantes Repetiam Em cima do púlpito E todo mundo Acreditava Que aquilo Estava na Bíblia Como que você citou Não Que não está escrito Mas Sendo exposto De um jeito errado Não cai uma folha De uma árvore E tantos outros Isso está No Corão Você sabia? Não, não sabia Pegar uma polêmica O Alexandre Falou sobre Ananias e Safira Que mentiram Foram fulminados Ali no Novo Testamento No Antigo Testamento Você vê Abraão Mentindo Com Sara Dizendo que era Irmã Você vê As parteiras De Faraó Ali em Êxodo 1 Que elas mentiram Porque o Faraó Pediu para matar Os meninos E ela disse E elas mentiram E Deus abençoou Ainda Aquela atitude Delas Porque elas Preservaram A vida dos meninos E aí Como é que A gente pode entender Essas mentiras Até no Novo Testamento Até Coríntios 9 19 a 22 Diz que Paulo Me fiz de servo Me fiz de fraco Para com os fracos Para ganhar os fracos Me fiz de judeus Tipo ele se fez Um personagem Ele se fez Será que Paulo aqui Estava também Se fazendo De uma pessoa Que ele não era Para poder ganhar Como é que Deus entende Essas mentiras Éticas Que é para Preservar a vida Humana Como o caso ali Das parteiras De Abraão Que preservou a vida Humana E no Novo Testamento A gente encontra Ananias e Safiras Que foi fulminado Porque É claro que Vamos tentar diferenciar Esses dois tipos De mentira Como que Deus enxerga Vamos lá Na verdade Abraão mentiu E sofreu por isso A consequência Da mentira é inevitável Cara Eu costumo dizer Que se você quer pegar Grandes exemplos Da Bíblia Você vai encontrar Os dois Maiores exemplos Da Bíblia Em Abraão Assim sabe Em alguns aspectos Primeiro O maior exemplo De fé Segundo O maior exemplo De vacilão Ô cara Para vacilar É Abraão Cara Eu falo Deus Abraão me dá esperança Cara O cara Mentiu Cara Demais Até que Enfim Essa é a história Para outro dia Mas Então mentira Agora O contexto De Paulo No capítulo Primeiro Primeiro Coríntios Capítulo 9 Não é mentira Não é Essa associação Eu acho que a questão Das parteiras É a mais complicada De se falar Porque foi realmente Uma mentira E salvou a vida Daquele que depois Foi o salvador Do povo de Deus Tem muita gente Que explica isso É isso Vale a pena Colocar aqui Para a gente Debater Como a escolha Do mal menor Por exemplo Chega um cara Na sua casa E ele quer matar O seu irmão E aí você Diz para ele Que ele não está Para ele não entrar E matar o seu irmão Porque a preservação Da vida Seria mais importante Do que A fidelidade Naquele momento Daquele instante De você Contar uma mentira É interessante enxergar O caráter de Deus Como ele é ético E não moral Deus é ético Ele preserva mais A vida humana Então ele passa Por cima da moral Se for a vida humana Que estiver em jogo A mentira não deixa De ser pecado Você entende? Mas de todos os pecados Que eu cometi Porque eu sou pecador E peco Aquele vai ser Certamente O menor dos meus pecados Diante do fato De que Se eu talvez Tivesse dito A verdade Seria entregar A vida de um inocente Para alguém Que O termo usado É a omissão É matá-lo Aí você Você fica numa Numa situação Mas assim É preciso dizer também Que as pessoas Utilizam muito Esse argumento Para viverem mentindo Isso é errado E complicado O contexto de Paulo Seria interessante De colocar um contexto De adaptação Por exemplo Eu amo evangelismo E às vezes Eu me lembro De evangelizar Uma tribo de punks Lá em Curitiba Não é que eu me tornei punk Mas eu procurei Entrar no mundo deles Entender a realidade deles E não sobrepor A minha verdade Sobre o que eles acreditam Então o Paulo Ele entrou no mundo judaico Ele respeitou os caras A realidade dos caras Para alcançar os caras Eu Por exemplo A pior coisa que tem Você não vai Por exemplo A gente Você vai ver o Claudio Duarte Hoje Ele faz um personagem Eu acho que um tema legal Você às vezes Vai numa igreja Por exemplo Você vive Uma comunidade de fé Onde os argumentos Teológicos São muito profundos Imagina que você viva isso Então você tem Uma igreja De uma teologia profunda E um hábito De profundidade teológica Só que isso não é a realidade De todas as igrejas Então às vezes Você vai ministrar Num outro lugar Você precisa Ver a medida Daquela igreja A realidade Daquela igreja E entrar no mundo dela Para você ser funcional No mundo dela O que Paulo está dizendo É o seguinte Olha Eu me tornei funcional A cada mundo que penetrei Para alcançar essas pessoas Na medida da cultura delas Porque a pior coisa que tem É você ir para um lugar E ficar sempre impondo O que você acredita No final ninguém entende nada Você sai com a sua verdade O cara sai com a verdade dele E você não alcança ninguém Ninguém ganha Eu comecei um trabalho De evangelismo Que foi um trabalho Para mim Para outras pessoas Pode não ser Foi algo que eu precisei Entrar realmente Em outra classe Porque acostumado a pregar na igreja Acostumado a pregar em congresso E Deus colocou esse projeto Diante de mim E falou Eu quero que tu faça Aí eu agora Estava subindo morro Estava entrando em favela Eu falei assim Eu não posso entrar Na favela Subir o morro Como eu entrava na igreja Inclusive eu já fui confundido Dentro de favela Com um policial Tendo arma Na minha cara Eu falei assim Não Eu tenho que entrar Com outro linguajar Eu não posso entrar educado Eu tenho que falar A língua dos caras Para os caras Me entenderem Para eu alcançar eles E eu fui lá A gente fez o evangelismo Agora em Angra No Frade E a gente invadiu A base deles E eu falei É o bagulho Está doido mesmo Mas Jesus tem a solução Para o bagulho E Ele certifica o bagulho? Será? E um traficante E um traficante Aceitou a Jesus Recebeu a Jesus Ele largou ali Naquele momento Então foi produtivo O que foi feito Maravilha Esse primeiro bloco aqui Foi para conta Tem mais três pela frente Você não pode sair daí Tem muito papo Para rolar Antenados Vai e volta Já já Estamos de volta Aqui para o segundo bloco Do Antenados Na geral Lembrando que você É o patrimônio Da Boas Novas Louvamos a Deus Pela sua presença Aqui conosco Sempre participando Enviando mensagens Quero lembrar Que você que ainda Não enviou Pode enviar O telefone Vai passar aqui Debaixo da sua telinha Manda para mim Uma pergunta Manda para mim Um tema Grava um vídeo No WhatsApp É importante A sua participação Visita nosso canal Que temos no YouTube Esse programa Vai para lá Tem uma lista enorme De programas De temas Muito pertinentes Para a sua vida Para o seu crescimento Familiar Espiritual É importante É importante Também dizer Que nós temos Uma página No Facebook Os recortes Dos melhores momentos Colocamos ali Espero a sua participação Viu Vamos lá Pastores Mais uma Vamos continuar Falando sobre mentira Agora O que que leva A pessoa a mentir O que que vocês acham Que leva um ser humano A mentir Será que a gente pode dizer Que é uma insegurança A pessoa não quer lidar Com a realidade Ela cria uma história Inventa Uma coisa Muitos adolescentes Têm vergonha Às vezes do pai Não sei se vocês passaram por isso O pai vai buscar O filho na escola E aí A criança tem O adolescente Ou o jovem mesmo Tem dificuldade De dizer que é o pai Não pai Fica de longe Eu vou até você Tem essa vergonha Será que As pessoas têm medo De dizer a realidade E por isso Elas preferem mentir Eu quando Não era convertido Tinha uma tia Que era rica E aí quando saia Com as menininhas Eu preferia dizer Que eu morava Na casa da tia Para poder Dar uma de Garanhão Playboy Eu não dava O endereço da minha casa Não Eu dava o telefone Da minha tia É interessante isso Parece que as pessoas Têm a dificuldade De lidar com a realidade Será que a pessoa Mente Para isso Porque ela Não quer lidar Com a realidade Da vida dela Quais são as razões Que levam a pessoa A mentir A razão Antes de tudo É a concupiscência A gente A gente nasce Com uma inclinação Para o mal Para aquilo que é mal Então o caminho Que o nosso coração Prefere naturalmente É o caminho da maldade A gente é cansado Pela graça O Senhor nos transforma Nos converte Mas existe ainda Uma inclinação Ruim na gente Que a gente precisa vencer Dia a dia Dia a dia A gente precisa lutar Contra isso Então a mentira É só mais um pecado Desses todos Que o nosso coração É inclinado A vivenciar Agora Na prática Existem várias Motivações Que nos levam A praticar a mentira A vergonha É uma delas Tem gente que tem vergonha De quem é Do estado social Da classe social E econômica Que pertence E aí precisa encontrar Alguma forma De não se encaixar Naquilo ali De fugir Daquela realidade Sob ele mesmo Tem gente que não consegue Lidar com quem é O quanto tem E aí o cara Precisa inventar Alguma coisa Tinha um amigo meu Que ele falava Cada uma Teve um dia Que ele falou assim E tem gente Que conta mentira Parece que é prazer O prazer do cara É contar mentira Ele vai contando Pra um Pra outro A história vai mudando Daqui a pouco Ele já virou verdade Você já viu Quando o vento Tá chegando Outono E tem aquele vento Que dá aquela rodadinha Nas coisas Chegou um dia Rapaz Eu tava chegando Descendo a rua Aqui Aquele rodar moinho Ele faz rodar moinho Aquele rodar moinho Me pegou Me pegou assim Do chão Me colocou na calçada Ele acredita Elocubração mental E eu tinha por mim Que ele acumulou Tanto episódio De mentiras Como essa Que ele já Até acreditava Em alguns Sabia nem quem era mais Então assim Ele já tava Vivendo a mentira A mentira Já se tornou Um pouco de quem ele era Então assim Existem muitos motivos Pelos quais as pessoas Mentem Existem muitos motivos Às vezes porque é mais fácil Lidar com a mentira Com uma coisa Que não é a realidade Do que lidar com a realidade Lidar com a realidade Às vezes é mais difícil Do que com a fantasia Às vezes é uma baixa autoestima Que o cara Prefere Passar um personagem Que ele não é Pra ser admirado Pra ser querido Pra ter mais amigos Tem muito A mentira Que a verdade Traria pra vida Vai ter um tom Eu falei Eu falei Ué gente O que que tá acontecendo Diminuiu 50% Não tô entendendo Então As pessoas Mentem Pra não sofrer A consequência Do que Na verdade A verdade Traria Pra vida No mundo evangélico Que o diabo Satanás É o pai Da mentira E é muito interessante A gente fazer essa análise Embora Pareça de um contexto Simples Mas aí você vai entender A principal fonte Da mentira Se ele é o pai Da mentira É porque Essa foi a base Do que aconteceu Nos céus Então O que que acontece No céu Satanás Quer se tornar Deus Quer se tornar Como Deus Então eu acredito Que a base De toda mentira Na maioria dos casos É orgulho Todo mentiroso Tem uma crise De orgulho O meu orgulho Me faz querer ser O que eu não sou O meu orgulho Me faz querer Ter o que eu não tenho O meu orgulho Me faz A mentira Na maioria dos casos É um caso de orgulho E dilui o caráter Do homem É um diluidor De caráter A mentira Eu fui um escravo Da mentira Antes de me converter Mentiras grandes Pequenas A mentira Cara Ela é uma droga É porque Ela cria uma ilusão O que que a droga Promove A droga promove Uma falsa realidade Então você precisa De uma droga Para entrar numa realidade Num outro contexto De quem você é Do que você pensa Bom isso aí, mano Forte Isso é forte Então a mentira Te promove É uma outra realidade Porque você O teu orgulho É um entorpecente É um entorpecente E eu acho Esse tema Desse programa Muito importante Cara Porque tem crente Debaixo dessa droga Mentira Tem pastor Debaixo da droga Chamada mentira A mentira É uma droga Que te leva A viver uma realidade Ou projetar Uma realidade Que às vezes Parece até ser boa Eu guardo um exemplo De um amigo meu Assim que me converti Que larguei a mentira Para mim foi muito difícil Largar a mentira Porque a mentira Me trazia A certo conforto Elogio Me projetava A ser o homem Que eu não era E durante muitos anos Da minha vida Eu fui escravo Da mentira Porque o que você disse É uma escravidão Você tem que manter Aquela mentira Para você não dar mole Para as pessoas Até o último momento Eu me tornei escravo Da mentira E assim Existe mentira benéfica Porque ele está falando Do testemunho Não, não existe Às vezes o cara Quer glorificar a Deus Aí ele quer aumentar a mentira Por exemplo Não é assim com o pão E dois peixinhos Não Com um pão e um peixe Jesus alimentou Dez mil pessoas Para querer aumentar A glória de Deus Não, não, não Era o fermento Que tem esses caras Não acontece Então é uma experiência De cura Eu falava assim A minha maior libertação Que foi me liberar Da mentira, cara Isso como crente É, não Aí eu me converto, cara Foi uma situação Na minha vida Meu casamento Porque tudo era mentira Aí eu me converto Aí era coisa legal Poxa, cara Me libertei da mentira Aí toquei Tive o convite Tocar numa banda Tipo evangelista E Deus rapidamente Promoveu algo Na nossa vida fantástico Toquei em presídio Centro de reabilitação E tinha um cara lá Que ele dizia Que ele tinha Ele era pregador Era o baterista da banda E ele vinha e dizia Cara, que eu fui um ex-drogado Porque eu usei cocaína E que não sei o que E aí nego Ah, se convertia Aquela coisa Não, teve uma época Que quanto mais ex você era É, era top Você era top E eu achava esquisito Então a pessoa inventava Se chegasse alguém Falasse aqui Pô, não Que eu usei cocaína E ele falava Cocaína E rapaz Eu tomei E foi não sei o que Mas enfim Aí nós O mentiroso Disputa Quanto mentiroso O cara quer ser mais Que orgulho Aí beleza Passado um ano Pô, muita gente Se converteu mesmo Com o testemunho dele Toma na casa dele Aquele frango ali Madureira Comendo Não sei o que Aí eu olhei pra mãe dele Eu sempre fui muito pastor Nem sabia que era pastor Mas enfim Olhei pra mãe dele Falei assim Dona Tal Poxa eu tenho Admiração tão grande Pela senhora Por que meu filho A nordestina né Não conheço pouco a senhora Mas a mãe que a senhora foi Lutou pelo seu filho Nas drogas Há tantos anos É um impacto na minha vida Ela Como é que é meu filho É o fulano Eu não posso dar o nome Vai ver O fulano O fulano Cara A vida no cano Na cocaína Na maconha Ela deu um grito No nordestino Fulano Miserável Tipo o que Melhor escola E não sei o que Cara O cara voou Para o Brasil Mas de todo mundo Era tudo mentira Tudo mentira Só para poder Aí ele falou Pô cara Mas foi em nome de Jesus Olha aí Um monte de gente Converteu Falei cara Mentira benéfica Não existe Queria Exaltar mais O testemunho Mentindo Isso é Deus não aprova Deus não é glorificado No texto É uma doutra Aí você vê Isso é assumir um sofismo Uma mentira Aí você vai caminhando De que assim Se você contar uma coisa Isso vai ser mais poderoso Do que o evangelho É e o pior Exatamente E tem quando Quando na verdade Converteu o evangelho Realidade de uma pessoa Que ele não é Uma coisa Pabllo Que eu aprendi Como pregador É que uma história triste Que você conte Ela comove Ela pode gerar até Uma atitude emocional Do cara dizer Não eu quero esse Jesus aí E tal Mas você vai ver Com o tempo Fruto Que a exposição Do evangelho De Jesus Converte de verdade O cara Entende Agora Essa questão emocional Apenas É superficial E o cara Depois abandona Não dura Então assumir esse sofismo De que eu preciso De um testemunho radical Para poder converter alguém De que não é o evangelho Que converte esse alguém A simples pregação do evangelho Isso é um sufismo Eu aprendi uma frase Que eu ouvi um dia desse aí Que quanto mais humano Mais santo você é Então você não precisa mostrar Nenhum testemunho De superioridade Que você foi o cara Porque tem isso também O cara usa o testemunho Com vaidade Eu pegava todas as mulheres Eu usava tantas drogas Tipo se gloriando No testemunho passado Eu usei aquilo ali Como glória Tem mais felicidade Tem mais felicidade Quando ele conta a história Do que quando ele fala Depois da vida Do que você está vi hoje Hoje eu estou aqui Hoje eu estou aqui Tem um versículo na Bíblia Tem um versículo na Bíblia Que fala da riqueza Da iniquidade Riqueza da iniquidade Quando que a iniquidade Tem riqueza Quando há transformação Tipo eu era um cara Ruim demais E hoje fui transformado Então a riqueza da iniquidade É exatamente só Pelo poder Transformador de Deus Mas quando há essa glória Aí o cara já está Querendo se gloriar Num testemunho passado Isso aí vai rolar mais Ele ainda Uma pergunta aqui Que é exatamente O que a gente está falando O quanto a mentira é benéfica Um exemplo aqui Aquela usada Por uma pessoa Que tem a intenção De ajudar o outro Exemplo Médicos que vão até o paciente Em seu leito de morte Para levantar seus ânimos Ou prescrever uma falsa medicação Esse tipo de mentira Que tenta ajudar o outro Ou uma pessoa Que esconde alguém Jurado de morte Negando que está Mantendo ele Em sua casa Ou quando o homem Fala para a mulher Que ela não está feia Ou gorda Tecnicamente Todos estão mentindo Isso é errado E é pecado também Quando a tua esposa Chega para você E diz Estou linda Como é que eu estou Aí você Não quer falar a verdade Não está linda Mas você não está vendo Ela tão bonita assim Ou quando ela Está gorda E você diz que ela está bem Está magra E aí Esse tipo de mentira Pode o cristão falar assim Wallace O amor né O amor Supera a verdade O amor supera a verdade Não É porque É porque para ela Ela pode se achar gorda Só que eu amo tanto Eu amo tanto Eu amo tanto ela Eu amo tanto ela Que não consigo enxergar ela Do jeito que ela está se enxergando Olha aí rapaz Perdo Personificação É um outro ser humano Se justificou bem Se ela ver isso aqui Tu vai sair bem Entendi Então assim Eu acho que Não é porque Alguém fala assim Não O Pablo Aí três pessoas falaram O pastor Pablo está feio ali Com aquele blazer Eu posso achá-lo bonito E ninguém tem nada a ver com isso Porque Não vai ser uma mentira Eu realmente estou achando Como é que minha mãe faz Para se fugir desse negócio aí Ela me ensinou desde Não Eu falo assim Mãe Estou bonito Mas ela fala assim Não é feio não É uma fuga da verdade Já sei meu irmão Que não está legal a parada Entendeu Então é isso aí Então assim Só que Eu acho que A gente não tem como Fugir da verdade A mentira sempre vai trazer Mas tu sabe que ela está gorda Tu sabe que a tua esposa está gordinha Sempre tem uma balança Tu sabe que ela está gordinha Mas se você falar a verdade Ela vai ficar chateada Você prefere Mentir para que ela fique bem Ou como é que acontece Porque nos casamentos acontece isso Às vezes ela A pessoa Tivesse um acion Aquele que falava assim Rapaz tem verdade Que não precisa ser dita É Eu iria dizer assim Meu amor Eu te amo como você é Eu te amo Vamos caminhar Vamos caminhar Não calma aí Eu ia dizer assim Meu amor você é linda Do jeito que você é Mas é claro que Pela saúde né Pelos benefícios Da saúde A gente vai caminhar Eu vou junto contigo Pronto Todo dia de manhã A gente vai dar uma caminhada Ela nem vai perceber Que foi uma crise Ela nem vai perceber Cara graças a Deus A minha mulher Ela fala assim pra mim Pô filho tá gordo hein cara Vamos emagrecer Entendeu Não tem esse problema Graças a Deus Minha mulher também é magra né Mas eu falo Mas eu falo com ela Pô filha Vamos fazer isso aqui Vamos melhorar tal Tal Sem crise É isso Seria um programa Seria um outro programa Pra falar disso né Porque assim Quantos casamentos Estão se afundando Por falta de verdade É Isso é uma parada violenta Eu acho que a verdade Em amor Ela é sempre bem vinda A verdade Em amor É sempre bem vinda Ó meu amor Olha só Eu vou te amar Gorda Magra Não importa Eu vou te amar Eu tô contigo Não é pelo que Pela sua estética Mas eu gostaria De te dizer É como se fala Não é o cara É gorda Não sei o que Cara Isso não tem amor nisso Então coloca amor Nas minhas palavras O que eu vou dizer agora Isso senhor Me dá sabedoria De como De uma certa forma Copiar ela Porque na verdade Já que Não é o tema Na verdade A pessoa sabe A pessoa sabe Que não tá bem E talvez você Em amor Possa até Ajudá-la No processo Do bem estar pessoal A gente criou códigos Por exemplo Ela bota uma roupa Fala Pô filho Não tô bonito Eu faço Ela já tá ligada Entendeu Ela já Pô vou botar outra roupa Já coloco outra roupa Eu não pergunto Porque eu sempre tô feio Então não pergunto Sem crise com isso Já assumi a identidade Entendeu Mas tá tranquilo Mas tem Eu acho que o Xande Pegou na veia certa É carinho O amor Tem período do amor É a forma como você se relaciona Obrigado Maravilha Vamos pra um break também Agora vou Pega só um biscoitinho Um cafezinho Volta pra cá Que tem muito papo Pela frente Vai e volta Já já Não sai daí Estamos de volta No terceiro bloco do Antenados na geral Falando um pouquinho Sobre mentira Olha aí O programa aqui Tá alto nível É muito importante A sua participação A sua audiência Ligue pros seus amigos Manda uma mensagem No WhatsApp Para que os seus amigos Nas suas mídias sociais Possa participar Conhecer um pouquinho Do Antenados na geral Esse programa que exalta A palavra de Deus Todos os dias Dezessete horas Estamos aqui ensinando O evangelho pra você Vamos falar aqui um pouquinho De mentira A gente terminou falando um pouquinho Sobre a mentira branca Será que existe mentira branca Porque também A verdade Quando ela é Ela é ofensiva Ela deve ser dita Você sabe que é verdade Mas se você Falar aquilo Vai ofender Porque tem muita gente Que ah Sou sincero Sou verdadeiro Aí vai E na verdade Essa sinceridade Tá carregada de ofensa Dentro do coração dela Por mais que ela saiba Que é verdade E aí Como é que lida com isso Existe mentira branca Pra que você Fala de forma Uma mentira perdoável É esse tempero que o Xande falou Cara Importante pra caramba Isso aí Por exemplo O cara chega pro cara E fala assim Pô cara Você ó Meu irmão Quero dizer que é o seguinte Você não canta nada Você cara Quando a ministra lá na frente A gente fica aqui Pelo amor de Deus Para logo Caba logo Em nome de Jesus O cara chega E vai falando coisas Que de repente Ele poderia chegar E falar Pô mano Cara eu acho que Te faria muito legal Você fazer uma Uma orientação Uma aula de canto Contar e conversar De outra forma Entende E as vezes parece Que o cara Ele tá usando A verdade Pra destruir Pronto É isso aí Existe isso também Na verdade A verdade Ele tá dizendo Coisas que são até verdadeiras Mas não tem o intuito De transformar Não tem o intuito De agatar Não tem o intuito De fazer crescer Tem o intuito De destruir A forma como você fala Ela também Ela também tá dizendo Alguma coisa Passa emoções Passa sentimentos Não é só o que você fala Objetivamente Mas a forma como você fala Também tá dizendo Alguma coisa Por isso que você fala A palavra dita no tempo certo É maçã de ouro E salva de prata A maneira de falar O tempero da fala É isso aí A palavra branda Acesse o furor A palavra branda Acesse o furor Mas tem uma estratégia Assim que Deus O Espírito me deu Uma vez Eu fui líder de música Há muito tempo E com todo respeito Eu conheci um grande cantor Eu conheci um grande cantor Eu conheci um grande cantor Não vou dar o nome Eu não estou mentindo Estou apenas um mentir Olha aí Esse programa de mentir Mas eu lembro Que no estúdio dele Ele falou assim Rapaz Essa parte agora Você tem que falar em língua Como assim? Então você fala em língua Vou te mostrar Ele me mostrou a música dele Ele tinha falando em língua Na primeira voz Na segunda voz Na terceira voz O cara conseguia mentir Eu falei Cara, que doido Enfim Mas Teve uma senhora Que gravou o CD dela Em línguas estranhas Imagina Volta aí E aí Mas um caminho Que eu acho interessante Que palavra churando Errou Um caminho Um caminho interessante Um caminho interessante Que a gente pode construir aqui É baseado nisso Quando você entende Que essa droga Chamada mentira Projeta uma falsa realidade Eu sempre tenho uma base ali Nas orientações de Deus De Jesus Cristo Nas cartas do Apocalipse Então se você analisar Sobretudo até a última carta Laodiceia Você vê uma igreja Que está mergulhada Numa falsa verdade Ela é uma igreja Envolvida com muita obra Mas ela não está percebendo Que ela está morna Que ela está cega Fama de quem vive Mas está morta Exatamente Você sabe que lá em Laodiceia Tem hoje ainda Está tudo escombro Mas está lá A placa lá em Laodiceia Mas está por trás Está tudo escombro Tem fama de quem vive Mas está morta Exatamente Agora perceba como Deus trata Deus começa a falar assim Te sugiro que compre colírio Ou seja Amplia tua visão Para o lugar certo E aí eu tenho uma proposta Ao mesmo tempo Essa igreja Condenada Eu falei sobre isso ontem Então está fresquinho Ao mesmo tempo Essa igreja Condenada Destruída Morna Enfim Para ela Nasce as maiores propostas Do evangelho Primeiro Ser com Jesus Um nível de intimidade Como nenhum outro Segundo Sentar com ele A destra Ou seja Uma autoridade Direta do trono E mais Um convite Para subir Um lugar alto No capítulo 4 Aí depois dessas coisas Sobe um lugar alto Enfim Eu sempre digo Para as pessoas o seguinte O primeiro caminho Para a gente Ajudar uma pessoa Que está em mentira É primeiro reconhecer O que ela está fazendo É legal o que você está fazendo Agora deixa eu te mostrar uma coisa Deixa eu te abrir A tua visão Para uma outra realidade Quando você abre A visão da pessoa Para outra realidade Você também faz Uma proposta Então eu acho Que toda exortação Ela precisa ser modelada Sobre primeiramente Amor E reconhecimento Do que você é Você tem coisas boas Deixa eu te mostrar O que é bom em você Isso aqui é legal Agora deixa eu te mostrar Uma coisa Isso aqui está ruim Tem uma proposta Para você Podemos melhorar Então quando a gente faz assim A gente não é grosseiro Com ninguém A gente tem uma dose De amor A gente não mata a pessoa Porque a pessoa Tem coisas boas É importante que o Alexandre Está falando Sobre a Lodiceia Que a pessoa tem fama De que vive Mas está morta Muitas pessoas Que vivem em mentira Ela nunca vai conseguir Crescer em Deus Para ela crescer em Deus Se tornar um servo Saudável em Cristo Ela precisa Primeiro ponto Ser sincera Diante do pai Primeiramente Bem-aventurado Sumiu de espírito Porque deles É o reino dos céus Então o reino dos céus É para aqueles Que são dependentes Para aqueles Que criam Um performance Uma aparência Porque hoje A gente vive Eu falei um pouquinho Sobre isso Sobre a modernidade líquida De Zipno Palmas Que fala exatamente Sobre a liquidez Dos valores Onde a personalidade A cultura Se adapta No molde Na forma Que a primeira Que vem pela frente Se o cara Ficar Vivendo essa Hoje a ética Da estética Que tudo é valorizado Pela estética A visibilidade Quantos likes O cara teve Quantos views Ele teve Ali no Youtube Se ele ficar dependendo Dessa ética Da estética Ele vai perder A personalidade A identidade dele Ele nunca vai crescer Em Deus A sociedade Está pautada Numa falsa verdade É triste dizer para você Que se Satanás É o pai da mentira Ele é rei De muita gente Hoje Ele é pai De muita gente Tem mentira maior Do que a sua falsa verdade No Facebook Tem mentira maior Do que a sua falsa verdade Na rede social De uma certa forma Cara a gente Está pautada Quer ver uma coisa Cara tem Tem tanta mentira De quanta gente Falou para você Que te ama Há um amor tão grande Entre os irmãos Da comunidade da fé O irmão sai Daquela comunidade de fé Vai para uma outra congregação O nego nem lembra Mais dele Que amor é esse Não ele vira o Satanás Literalmente Dependendo da denominação Dependendo do lugar É excomungado É excomungado Então assim Voltando um pouquinho Atrás Do que o pastor Pablo Está falando Do que o outro pastor citou Eu acho que é importante A gente entender E eu estava vendo isso ontem A cantora Isla Ela fez uma postagem Sobre o filho dela Que ela perdeu E tudo mais E teve um comentário Lá Nessa postagem dela Que gerou Mais de 5 mil Curtidas E mais de 2 mil Respostas De uma moça Falando algo Contra o que ela Tinha colocado E a moça Não estava Totalmente Errada Mas a verdade No momento Errado Se torna errado Entende? Porque É aquilo que o senhor Estava falando Eu mexo com algumas páginas No Facebook Sempre tem um cantor Um pregador Pedindo para compartilhar Pedindo oportunidade E eu não posso Pela rede social Falar algumas verdades Para ele Porque a pessoa Te manda um vídeo Você vê o vídeo Você fala Brother É ruim É muito ruim Você fez aula de canto Você canta realmente Você tem agenda Você tem cartaz de agenda Dá vontade Mas Não soaria Positivo Eu falar ali Na rede social Então eu acho Que você vai destruir alguém Eu acho que faltam Pessoas Para falar a verdade Da maneira certa Do jeito certo Para conversar com a pessoa E dizer Pô brother Vê o que Deus tem Para a sua vida Será que Deus te chamou Realmente para cantar Ou para pregar Você E às vezes Não é nem que Deus Não tenha chamado A pessoa para fazer aquilo É que se ela Não se preparou Não se preparou Fazer de uma forma Diferenciada Talvez ela vai Conseguir galgar Agora daquela forma Não está dando certo E não adianta você Foi o que você falou A pessoa diz Não, eu sou sincero Comigo A verdade é nu e cru Eu falo na lata E não é assim Que a gente tem que lidar Com as situações Porque senão você Acaba trazendo mágoa Rancor E machucando as pessoas Tem que saber Ainda que seja verdade Tem que saber Como ela vai ser dita Eu estava um dia desse Conversando com o pastor Tem 62 anos Já muito experiente Pregou no Brasil todo E eu 35 anos Tenho meus sonhos De jovem pastor Também De alcançar a multidão Aquela coisa toda Que a gente sempre sonha De ser um evangelista Que leva o povo Aos pés de Cristo E aí Eu perguntei Pastor O senhor já teve A minha idade Já passou pelo que Eu estou passando Como é que eu faço Qual o caminho das pedras Para chegar onde você chegou Ter desfrutado disso Tudo Aí eu achei Que ele ia me dar Uma estratégia Uns caminhos Ele falou Seja sincero com Deus Seja verdadeiro Seja honesto Seja justo Que o caminho Da espiritualidade É esse A espiritualidade Ela é discreta Ela não tem Tantas coisas assim Miraculosas Seja sincero Não seja mentiroso Seja verdadeiro Ela pode até te levar Para lugares Ela te leva A mentira te leva Até para lugares Só que Exatamente Só que Ganha o mundo E perde a alma Só que caminhar com Deus Te leva para o lugar Onde você deve estar Pronto Olha aí Aquilo que a gente Estava falando aqui Agora caminhar Na mentira É você fazendo O seu próprio caminho E eu não sou arrogante Tão arrogante assim Para acreditar Que o meu próprio caminho De construção Vai me levar A um lugar Melhor Do que o caminho Que Deus tem Para mim A gente está falando Exatamente Sobre isso Com o Alexandre Da Cartas Vivas Ele teve a oportunidade De estar explodindo Com as músicas Que estão aí E ele escolheu o caminho É um mistério De Deus na tua vida Foi um mistério De Deus na tua vida Que preferiu obedecer Sim Eu poderia estar viajando Fazer muita coisa Mas eu não estaria plantando A igreja Que hoje é o lugar Que eu mais amo estar Que aquilo que o Deus falou Uma coisa é o que você quer Outra coisa é o que Deus quer Isso foi o que Deus quis Para você Às vezes nem sempre Bate os nossos desejos Às vezes quem está mentindo muito Está fazendo isso Né Vaso Está assim Às vezes até tem consciência De que Deus não quer aquilo Para ele Mas ele está se envolvendo Em mentira Em cima de mentira Para tentar chegar Sustentar um Onde ele sabe Que Deus não quer Que ele esteja Mas ele não quer fazer O caminho simples De caminhar com Deus Mas uma hora o pecado Acha o cara O pecado acha É por isso que Eu acredito que O cara está traindo O juízo de Deus Para a vida dele E não está nem ligado Não está nem ligado É por isso que hoje Existem tantos escândalos No meio evangélico Porque a pessoa Vai mentindo Vai mentindo Eu conheci um camarada Uma vez Tanto evangélico Político E eu Nessa época Eu tinha 19 anos de idade Hoje eu estou com 27 Não tinha tanta experiência Não tinha tanto amadurecimento E ele falou assim Não, eu já preguei No congresso de ideões Eu vou te ajudar Blá, blá, blá Ele contou Mas histórias assim Eu acreditei Naquela história Quando eu fui descobrir Ele nunca tinha pisado Nos ideões Nem para participar Só pelo YouTube Só pelo YouTube Entende? E ele contou assim E depois eu perdi O contato com ele Eu encontrei ele novamente Eu encontrei ele novamente Pela rede social E ele disse Não Esse ano Eu estou de novo Já passou Eu vou estar de novo Nos ideões E está uma bênção Ele falou assim Não Ele fez uma transmissão Tu não pediu ele Para mandar selfie Do público Não, Vaz? Não Ele fez uma transmissão Que tinha três pessoas assistindo Ele falou assim Não, eu estava fazendo uma transmissão Quase agora Eu estava assistindo Eu fiz uma transmissão Quase agora Tinha mais de 200 pessoas assistindo Eu falei Gente Como é que a pessoa consegue mentir Dessa forma tão brusca Tão grotesca É rei da mentira Não é possível Porque a pessoa quer chegar Quer chegar Como você falou A pessoa quer chegar E às vezes Deus não quer aquilo para o cara Mas o cara quer Porque é fama É mídia É curtida É likes Uma hora o pecado acha ele Uma hora vai achar ele Juízo de Deus Vigia você aí Que está vivendo uma mentira Que é algo que Deus não tem Para a sua vida Viva na verdade Viva na justiça de Deus Vamos para o break Um rápido intervalo Vamos finalizar com chave de ouro Sai daí que Antenados volta Já já Estamos de volta aqui no quarto E último bloco Do Antenados na geral Falando sobre mentiras Vigia Que o pai da mentira É o diabo O adversário de Deus Nosso Do homem Então não minta Viva na verdade Vamos aqui Para finalizar esse bloco Como que a pessoa hoje Que de repente Ela está viciada Como a gente falou Na mentira Como que ela faz Para vencer a mentira Qual o passo da mentira Para vencer a mentira Porque às vezes O cara está tão viciado Que às vezes ele mente Hum, mentir Não queria mentir Como é que ele faz Ele deve Quando mentir Fala Não, não, peraí Eu falei isso Mas não é isso não É isso aqui Será que ele deve Sempre pronunciar Quando falar mentira Em vez de ficar calado Não, da próxima vez Não vou mentir não Mas, olha irmão Eu menti agora Não é isso não É isso aqui Como é que ele deve Vencer a mentira Qual o primeiro passo Então, eu acredito Então, eu acredito assim A primeira coisa É você converter Isso é a falta de conversão A gente vai convertendo Vários aspectos Da nossa vida Então, essa é uma área Que precisa de converter É uma área que precisa De uma libertação espiritual Que não é nem sempre Da noite pro dia Ele tá tão viciado Tão escravo Daquilo A escritura fala assim Aquele que mentia Fala a verdade Exatamente Galatas capítulo 5 Pronto Eu falo Espírito Santo Frutifica na minha vida A obra da verdade Porque eu tenho A minha carne Frutífera na mentira Mas o teu espírito Pode frutificar a verdade em mim Primeiro ponto A segunda coisa Agora falando Num aspecto psicológico É entender que A verdade que Deus tem pra você É muito melhor Que a mentira Que você tenta construir Então, é uma questão De consciência Porque as vezes O cara tá num pavilove Ali naquele vício Então, o primeiro passo É esse É a conversão Da consciência A terceira coisa Que eu acho importante É a pessoa entender Que a mentira Frutifica E o fruto da mentira É trágico No final Vai dar ruim É morte É morte Porque o Kidel falou Uma coisa muito importante Quando você está Num caminho Onde Deus não está Qualquer coisa Pode acontecer Eu tava indo Ministrar em Goiânia Uma vez E a verdade Me sustentou Porque o ônibus Eu fui de ônibus Não fui de avião Mas apostou Que foi de ônibus Não, não sei nada E eu lembro Assim que o ônibus Foi assaltado O povo A gente tava falando Isso no intervalo O Alisson falou Que tinha um amigo dele Que falou que ia viajar De avião Pra um lugar pregar Aí ele postou Que tava na rodoviária Tava na rodoviária O amigo do Alisson Foi de cheque Na rodoviária Então assim Eu tava indo Ministrar em Goiânia De Minas pra Goiânia É um breu E era noite E os caras renderam O ônibus Rapaz Arma pra cá E dizendo que ia fazer isso Fazer aquilo Fazer isso Fazer aquilo Querido Só que existe uma verdade A verdade é que eu estava No centro daquele Que me chamou Sendo exatamente Que ele me chamou Pra ser E ali eu coloquei Assim Eu coloquei a minha vida Em intercessão Em oração A palavra A palavra tisedeque Fala de autoridade E tisedeque significa Estar onde Deus Quer que você esteja Só a verdade Te bota nesse lugar E aí o que aconteceu O cara botou a arma Na minha cabeça E eu comecei a orar Não sei o que aconteceu Com aquele cara Aquela confusão Eles não roubaram o ônibus Desceram E saíram fora Só a verdade Te mantém No lugar de autoridade E poder Maravilha Tem 30 segundos Dá uma palavrinha aí Uma frase Pra o público Que tá nos vendo Nesse momento Sobre mentira Pra convencer Não minta Fala a verdade Tem celebridade Gospel hoje Que tá Pseudo-celebridade Gospel e não gospel também Os caras tão alugando O fazano Por uma diária Aí eles trocam De sunga E vão tirando foto Ali naquela piscina Do fazano Pra poder postar Durante o ano todo Pra dizer que Frequenta aquele lugar O ano todo Não seja escravo Da mentira Boa Não seja escravo Da mentira Seja escravo sim Da verdade Sim Da verdade Pastor Olha você Quer deixar uma última frase aí Conheça a verdade A verdade vai te libertar Maravilha Pastor eu quero agradecer Muito a presença de vocês O papo foi uma benção Obrigado Brasil Obrigado você que me ouve Todos os dias Um beijo grande Até a próxima